Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask, aqui para o canal Elite Clássicos, eu sou Edric. No vídeo anterior, nós prosseguimos com Stone Tower Temple, e neste vídeo, vamos finalizá-lo. Agora que invertemos mais uma vez o templo, vamos pegar alguns baús que anteriormente não tínhamos acesso. Estando aqui novamente, já vamos eliminar aquele inimigo ali antes que ele venha nos atazanar. Vamos descer aqui, e vamos pegar esse baú, e dentro dele temos a nossa décima terceira Stray Ferry. Agora, a partir daqui, tem dois caminhos que você pode seguir. Um que é o caminho mais tranquilo, porém o mais demorado, e o outro que é um caminho um pouquinho mais árduo, porém o melhor caminho. Então, eu vou pegar esse caminho que é o mais árduo, porém o mais rápido. Fora que também aqui, temos que vir obrigatoriamente para que assim possamos pegar esse baú. E no vídeo anterior, nós ativamos através desse sol. Então, se por acaso você não tem esse baú desbloqueado, é porque você não ativou esse sol quando o templo estava invertido. Vamos então pegar esta que é a nossa décima quarta Stray Ferry. E agora, é uma parte um pouquinho chata. Vamos ver para cá. E o que você tem que fazer nessa parte, é dar o pulo do golfinho, que obviamente eu errei. Que você poderá chegar ali em cima. Vamos então fazer de novo. E para quem tem dificuldade com o pulo do golfinho, e eu já errei, deixa o sol voltar. Para quem tem dificuldade em fazê-lo, assim como eu. Talvez possa passar por algumas frustrações, dependendo do seu nível de estresse. Vamos agora avançar por aqui. E vamos subir. Sem falhar, por favor, Link. Uma parte um pouco ruim, é que você tem que apertar e manter pressionado o botão. Que ele automaticamente vai fazendo isso. E eventualmente você conseguirá alcançar aqui em cima, na tentativa. Ou seja, é tudo questão de tentar até conseguir. Algo que eu sempre sinto um pouco de dificuldade para conseguir. Mas não é nada impossível. Uau. Eu acho que ia conseguir, mas aquela mina me atrapalhou. Bom, tudo bem. Nada que seja tão ruim assim. Vamos então chegar um pouquinho mais para cá. E agora, vamos. Agora, passou disso aqui, eu gosto de fazer isso. Assim que você passar dessa linha, eu gosto de utilizar ela como minha base. Para que eu consiga um pouquinho melhor. Passou a sombra dela, já vai para baixo e depois vai para cima. Uh, eu bati. Eu bati na pilastra. É, eu ia conseguir, mas bati na pilastra. Então, deixa eu me posicionar um pouquinho melhor. Agora, vamos fazer novamente. Passou da pilastra, desce e sobe. E eu já ia batendo de novo na outra pilastra. Como disse no vídeo que passamos aqui na primeira parte do Stone Tower Temple. Não tínhamos como tirar esse bloco. Já que aqui não tem nenhuma fonte de luz. Porém, agora podemos fazer isso. E se vimos, ele pode querer te atrapalhar. Mas é só você tacar uma flecha nele. E pronto, ele não vai mais te atazanar. Aqui, nós vamos conseguir a nossa última Stray Fairy. Enquanto ficávamos vendo aqueles lindos dentes dele. E tem o outro meio, que é você vindo a partir desse caminho daqui. É claro que, como falei, por ele ser o mais demorado, você teria que fazer novamente o puzzle para abrir essa porta. Ou seja, teria que, mais uma vez, tocar a Elodie of Emptiness, até que você conseguisse, finalmente, abrir essa porta. Chega todas as Stray Fairies. Agora, o que vamos fazer é tocar a Song of Soaring, para que assim possamos voltar ao início do tempo. E agora, o que vamos fazer é vir nesse botão e vamos tocar a Elodie of Emptiness mais uma vez. E agora sim, poderemos virar o templo. Então, vamos virá-lo. E agora, vamos, enfim, encarar o chefe. Então, o que você vai querer fazer é entrar novamente no templo. Vamos entrar, mas antes, deixa eu só fazer uma coisinha. Pronto, agora sim. Entrando aqui no templo, o que você vai querer fazer é vir aqui. A Tethu, ela já até vai ali em cima, para te auxiliar. Vamos, então, acertar, chegar um pouquinho mais perto. Tethu, não atrapalhe. Vamos acertar ali. E pronto. Poderemos, enfim, vir nessa parte. Esse baú, ele é um bom atalho. Então, não precisaremos ter que fazer mais nada além disso. Feito tudo isso, agora vamos ver por essa parte daqui. Novamente, vamos acertar aquele baú que está ali em cima. Vamos agora acertar aquele alvo que está ali. Afaste-se. Obrigado. Vamos agora cair aqui. Como sempre, se você precisar, como eu disse no vídeo anterior, se você precisar, ali ao fundo tem alguns potes. Mas isso é só se você precisar mesmo. Vamos agora entrar aqui. E estamos na sala do chefe. Vocês se lembram dessa sala? Essa daqui, para quem não lembra, é a sala onde conseguimos as flechas de luz. E daqui de baixo, que saiu aquele que é o Master Garo. Então, sabendo disso, hora de equipar nossa Giant Mask. Infelizmente, não podemos utilizá-la aqui. E, na versão de 3DS, você ainda não a terá. E, na versão de 3DS, você ainda não vai terá. E temos aqui o Twin Mode. Vamos, então, colocar a nossa máscara. E agora, a batalha se iguala. Essa batalha, eu acho ela bem fraca e bem decepcionante. Você pode acertar o Twin Mode, tanto no rosto, quanto na sua cauda. É compreensível que vai lagar aqui nessa parte. Então, não se preocupe. Isso é o próprio console, que não suporta três personagens de tamanha estatura. E, algo bem chato nessa batalha, é que o Twin Mode, ele é passivo. Então, durante essa batalha, na versão de Nintendo 64, eles são bem fraquinhos. E um já se foi. Na versão de 3DS, você terá que lutar com ele, normal, estando com um link pequeno. E, após você derrotar um deles, ele explodirá. E, aí sim, você ganhará a Giant Mask. Eu, normalmente, prefiro as batalhas da versão do Nintendo 64. Mas, essa batalha no 3DS ficou muito melhor. Ficou mil vezes melhor. No Giant Mask, você pode acertá-lo tanto na cara, quanto em sua cauda. Em seu corpo, ele é invulnerável. Ele é um chefe bem fácil na versão de Nintendo 64. Na versão de 3DS, ele é mais desafiador e muito, muito melhor. Se você utilizar o Spin Attack, como eu fiz com muita frequência, você conseguirá muitas coisas, você conseguirá muito dano. E, caso seja necessário, caso você não tenha pego o Chattel Romani, aqui, nesses blocos, você quebrando eles, ou o próprio Twin Muld quebrando, terão alguns jarros de magia que você pode usar. Tenha cuidado para não ir muito a fundo nesse cenário, porque, senão, você cairá num banco de areia que ele irá te puxar para que você vá para o início da dungeon. E aí, você terá que começar tudo de novo a batalha desde o zero. Infelizmente, essa máscara você só pode utilizar aqui e em nenhum outro lugar a mais. É uma pena. Uma máscara com grande potencial que não foi tão utilizada assim. Vamos agora pegar aqui o nosso Heart Container. E agora, temos 18 corações em nossa vida. Falta pouco para que possamos fazer o 100%. Vamos agora pegar a máscara do Twin Muld. Você pegou os restos do Twin Muld. Foi libertado um inocente espírito mantido prisioneiro por essa máscara sinistra no interior do corpo do malvado Twin Muld. Bem, nós ajudamos a todos. Isso é tudo o que podemos fazer. Nos chame. Isso é o que estão dizendo. Entendemos, sem nos ser dito. Então, agora nos ajudarão em troca. Os chamarei no topo da torre do relógio. Então, façam algo com ele, certo? O quê? Suas vozes parecem tristes. Perdoem seu amigo. Perdoem seu amigo. Perdoem nosso amigo? O que quer dizer com perdoar? Hã? Que amigo? Perdoem seu amigo. Perdoem seu amigo. O que é isso? E agora, Aikana Kenyon, ou Aikanyo, ou Kenyo Aikana, como tá ali, está liberta. Agora sim, está tudo mais tranquilo aqui. Porém, ainda não acabou. Vamos entregar as fadas remanescentes. Aikana Kenyon, ou Aikana Kenyon, ou Aikana Kenyon, ou Aikana Kenyon. Oh, calma, jovenzinho. Sou a grande fada da bondade. Obrigada por devolver o meu corpo à normalidade Em agradecimento, te darei a espada da grande fada Você obteve a espada da grande fada Coloque em si para usá-la Com rosas negras grafadas em seu corpo A espada da grande fada é a mais poderosa de todas as espadas Venha me ver sempre que a sua aventura o cansar Obrigado, grande fada, por sempre nos deixar surdo E agora conseguimos essa que é a espada da grande fada Infelizmente, ela tem um defeito Não pode ser equipada normalmente como uma espada comum Ou seja, ainda temos a nossa espada normal Que é utilizada no botão B E temos ela que é utilizada no botão C Ela é muito maior do que o Link Olha o tamanho dessa espada Olha o tamanho da espada do Link É imensa E, infelizmente, na versão de 3DS Ela ocupa um espaço das barras dos botões C Sendo assim, ficamos com um a menos O que não é grande problema na versão de 3DS Já que existem os botões X e Y Mas na versão de Nintendo 64, isso é ruim E você pode atacar normalmente com ela Você ataca utilizando o botão C Se você utilizar o botão B, ele ataca com a espada normal Então, sempre utilizando ela Você pode utilizar o Spin Attack, que é muito maior Você pode fazer tudo o que com a espada normal você faria Vamos então agora, prosseguindo E, agora que finalizamos todos os templos Temos tudo que precisávamos Agora poderemos, enfim Enfrentar School Kid Ainda temos algumas coisas para fazermos Saiam daqui Saiam Ways Ainda temos algumas coisinhas para fazer Então, assim Faremos Se eu conseguir cortar Obrigado, agora vem aqui, fada, pra me curar E faremos isso No próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask Aqui no canal da Elite Clássicos